E olha meus amigos, deve receber alta hoje por volta de 4 da tarde a mulher de 27 anos que foi detida pela polícia militar depois de dar à luz no último domingo na Santa Casa de Rio Preto. Por que ela foi detida? Essa paciente era procurada pela justiça e está na instituição com escolta dos policiais. Policiais militares fazem escolta na porta do quarto na Santa Casa de Rio Preto, onde está a Luana, que acabou de ter um bebê. Ela passou por uma cesariana e assim que tiver alta, será presa. Luana Cristina Gonçalves, de 26 anos, é acusada de associação ao tráfico e vem sendo investigada desde 2016 e já chegou a cumprir pena domiciliar. Mas desde o último dia 4 de junho, foi expedida a ordem de prisão definitiva e como ela não se apresentou, estava sendo procurada pela polícia. Mãe e presa. Assim como ela, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, mais de 600 mulheres com filhos em período de amamentação cumpriram pena no sistema prisional brasileiro. De acordo com o juiz da VAR e da Infância e Juventude de Rio Preto, mãe e bebê não ficam afastados completamente durante os meses de amamentação. O que vai definir como será o procedimento nesse período é se a mãe teve a prisão provisória ou definitiva decretada. A lei estabelece que para as presas provisórias, ou seja, aquelas que ainda estão sendo processadas, que não tem sentença ainda, e que tem filhos amamentando ou filhos até 12 anos, o juiz pode conceder a prisão domiciliar, ou seja, para que a presa possa ficar em casa e cuidando do seu filho. Então, essa é uma situação. A outra situação é se a mulher já foi condenada. Se a mulher já foi condenada e ela está amamentando, aí deve-se viabilizar dentro da unidade onde ela cumpre pena a possibilidade dela amamentar o seu filho num local reservado. Para receber essas detentas, os presídios também precisam oferecer estrutura necessária, como pediatra. Já a criança, caso não seja encontrado algum familiar, deve ser encaminhada para um abrigo. São os avós, tios, eventualmente padrinhos ou até pessoas íntimas da família. Não os havendo, ou seja, não tem nenhuma possibilidade familiar extenso, aí então essa criança vai para um abrigo. E olha só, assim que a Luana receberá alta médica, ela será encaminhada junto com o bebê para a penitenciária de Tupi Paulista, viu? O local tem estrutura para receber presas gestantes ou que deram à luz na condição de condenadas. Ela também é mãe, gente, de uma menina de um ano e meio de idade. Ainda não há informação sobre quem vai ficar com a guarda dessa outra criança.